Opa, estamos de volta com o Jogo Aberto Regional, hoje com um belo papo, um programa especial com o técnico da Seleção Brasileira de Futebol Feminino, Márcio de Oliveira está aqui do nosso lado, ele que já está acostumado a vir no programa, então já está tudo certo. Márcio, a gente estava falando da Seleção mesmo, vamos falar um pouquinho das jogadoras. A gente tem a Cristiane, a Marta, a própria Bajé, que é do São José, que são jogadoras... Formiga, são jogadoras que são mais antigas da Seleção, que já conhecem o trabalho, conhecem muito bem você e conhecem também o trabalho da CBF. Essas jogadoras para a próxima Copa do Mundo, que é em 2015, é isso? Isso. No Feminino, elas estão dentro da sua programação? Com certeza, nós não podemos descartar o nível dessas jogadoras, pelo que elas têm feito aí, excelentes competições. A Marta, a gente, a pessoa fala, a Marta, a idade já está chegando, formiga, acho que não. Acho que a experiência conta nesse momento e ela se mantendo em ordem fisicamente, acho que tecnicamente a gente não vai ter problema. Nós podemos contar com elas. O Marcio, você tem rodado o Brasil para ver jogadoras de categorias menores? Um lugar onde, por exemplo, vai lá para o Amazonas, lá para o Nordense, você tem ido ver isso? Não, nós fizemos esse ano várias seletivas ao longo do Brasil. O que chamou a atenção exatamente foi em Manaus, lá no Amazonas, porque apareceram lá 340 meninos para a seletiva. Infelizmente, por não ter um trabalho de base bem feito, tem-se quantidade e pouca qualidade. Ela tem vontade de jogar bola. Exatamente, mas precisa de uma pessoa especializada para orientar melhor elas. Então, nós tivemos, inclusive, lá de Manaus com a secretária de esportes, que chama Andréia, e ela se propôs a, de repente, a gente fazer uma parceria com a CBF, inclusive, para que mandasse os professores lá, para que se montasse uma clínica, cursos de treinamento. Na parte de formação mesmo do atleta, né? Na parte de formação, para que eles possam começar a evoluir pela quantidade de meninas. Fantástico, só que não tem tanta qualidade. Tem a vontade e não tem a qualidade. Mas isso aí, eu acho que quem sai pela frente, consegue virar essa página. A CBF trabalha com as categorias sub-15, sub-17, sub-20 e profissional. Profissional. Você me dizia aqui, antes do programa, que você está pretendendo fazer uma mudança lá. O que você quer fazer? Exatamente. A ideia é montar a sub-13, né? Não competitivo, mas que fosse a partir de uma adaptação, para que a menina acostume ir para vestir a camisa da seleção, estar num ambiente de treinamento de seleção brasileira, acostumando com isso. E a sub-23, que é uma idade que fica aí entre a sub-20 e a principal, como nós percebemos que isso tem nos Estados Unidos e alguns países da Europa, para que a gente possa também fazer isso, para que a gente não perca aquelas meninas. Tem muitas meninas que tiveram no mundo de alta sub-20 que estão desaparecidas. Ninguém sabe onde estão essas meninas. São as duas idades críticas. Com 13 anos, quando começa a adolescência, e que a menina vai conhecendo outras coisas, tem que estudar, que às vezes começa a namorar, ou querer namorar, e acaba largando o esporte. E com 23 anos, às vezes ela quer um pouco mais, às vezes não deu muito certo, e acaba saindo do esporte também. Exatamente. Para dar esse, realmente, para dar essa sequência na carreira dela. E lá embaixo, a menina, para dar uma orientação melhor para ela, a sub-13, para ela ir galgando os degraus dentro da seleção brasileira, 15, 17, 20, para que a gente consiga, lá na frente e depois, ter uma seleção principal um pouco mais capacitada para representar bem o Brasil. Mas, senhor, e o tabu da rejeição, do preconceito? Não, menina não joga bola, que é coisa de homem, vai virar homem ali jogando bola. Já diminuiu, acabou, não acabou, é grande ainda? Como é que é? Se a gente avaliar hoje, as nossas jogadoras da seleção brasileira são totalmente vaidosas, né? Elas se maquiam, se arrumam o cabelo, fazem a unha, as unhas, se vestem, tanto é que o próprio uniforme da seleção brasileira é feminino. Então, quer dizer, isso caiu um pouquinho, esse preconceito. Hoje, diminuiu. Ainda tem, mas já diminuiu. Ainda tem um pouco, mas acabou um pouco já. Então, acho que isso é de acordo com a evolução que está acontecendo, com a divulgação, com o pessoal entendendo um pouquinho mais. Não é porque, antigamente, se falava que o vôleibol era de uma modalidade feminina. Hoje, o vôleibol brasileiro é campeão do mundo. Então, nem por isso que o menino que vai jogar vôleibol, ele vai ser afeminado. Acho que não é por esse lado. Tem que respeitar a modalidade da pessoa, que ela está escolhendo para si. Então, acho que o futebol feminino é a mesma coisa. Então, isso tem evoluído bastante, tem melhorado bastante. Legal. Tá certo. Muito papo bom aqui com a gente no Jogo Aberto Regional, com o Márcio Oliveira. Márcio, muito obrigada pela sua presença aqui no Jogo Aberto Regional. Um feliz 2014 para você e que você possa, mesmo na seleção brasileira, vir com a gente aqui de vez em quando. Eu agradeço a oportunidade e desejo a todos um feliz ano novo. 2014, cheio de paz e saúde para todos. E que as conquistas venham para ajudar o futebol feminino do Brasil e o próprio São José também. Claro, com certeza. Um beijo para você, a gente volta amanhã, meio dia e meia, na véspera do ano novo. Como eu não venho amanhã, você me deu fogo. Agora, gente, feliz ano novo para todos vocês. Que 2014 seja cheio de vitórias, de conquistas, que vai ser muito legal. Um abraço, até mais. Tchau, tchau.